Música Maria, muito obrigado pela sua pergunta. Nosso trabalho é igual no interior e na capital. A capital é grande, 500 mil habitantes, mas estamos trabalhando muito mais na capital, inclusive, do que no interior. E aqui aparece menos devido ao volume dos bairros que existem. Mas olha a saúde, por exemplo, a transformação, as construções de hospitais, de UTIs, de tratamento em domicílio, de ampliação do hospital, do hospital do câncer, da Rua da Beira, que já estamos concluindo, de 150 quilômetros de asfalto urbano, na cidade e nos distritos, e também 12 mil casas populares e apartamentos na capital. Tudo isso é um volume inigualável. Eu posso dizer para vocês, há mais de 20 anos que não tem um volume de obra do governo na capital. Na área de segurança pública, também o número de homicídios reduziu bastante. Mas nós vamos agora aperfeiçoar a polícia. Já compramos viaturas ótimas e estamos equipando toda a estrutura de segurança pública com a parte de investigação para o crime organizado, com uma central de DNA e também a parte de inteligência, para a gente diagnosticar as grandes quadrilhas. Isso que é mais importante, desfazer o crime organizado.